Fala galera, meu nome é Eduardo Vieiro e esse é mais um vídeo que eu falo sobre fotografia. E nesse vídeo eu vou falar, na verdade, sobre equipamento fotográfico. Vou falar sobre essa camerazinha aqui, a AE1 Program da Canon, minha primeira. Digo primeira porque eu comprei duas câmeras de filme junto. Uma delas foi a AE1 e a outra foi a Olympus, que em outro momento eu vou falar sobre ela. Essa câmera aqui, na verdade, quem me indicou ela foi o Theo, um grande amigo meu fotógrafo. Na descrição tem o link do Instagram dele, da página dele na internet, tem do YouTube também. Tudo pra vocês acharem e verem as fotografias do Theo. Então é um baita fotógrafo, fotografamos juntos por muito, muito tempo. E um certo dia nós estávamos na Mongólia fotografando e aí o Theo disse, Eduardo, tu precisa começar a fotografar com filme, cara. Ah, filme é massa, assim, tu não vai ver que teu olhar vai ficar diferente e tudo mais. E aí eu falei, ah, cara, talvez, vamos ver em outro momento aí. E aí ele me disse, cara, quando for a Pequim eu vou te levar numa loja lá que tem várias câmeras, enfim, a gente vai conversar lá com os caras e vai comprar uma câmera. Tá, beleza. Acho que uma semana depois eu estava lá em Pequim, encontrei ele e fomos lá ver as câmeras. E aí achei essa camerazinha. Na época eu devo ter pago ela em torno de 250 dólares junto com a outra câmera. E aqui no Brasil é fácil de encontrar, tá? Acho que no mercado livre você encontra por uns 700, 800 reais, tu encontra a câmera, a não ser a condição dela, embora essa câmera aqui, essa minha, tá? Ela deve ser bem antiga porque o lançamento dela foi em 81, ela está bem inteira. Ela tem algum probleminha aqui na parte de baixo, vocês podem ver que ela está colada, mas isso aqui não faz diferença nenhuma no resultado final, tá bem? Então, assim, basicamente eu vou explicar para vocês como é que é uma câmera de filme, para quem não sabe, para quem tem interesse, principalmente essa aqui. Embora eu já tenha feito algum story falando sobre, eu preferi deixar aqui no YouTube registrado, eu acho mais legal, mais pessoas podem ver. E vamos lá então. Basicamente uma câmera de filme é aquela câmera antiga, né? Que nossos pais tinham, que nossos avós tinham, onde a gente trocava o filme, né? Enfim, naquela época não tinha digital, então havia o filme. Então essa câmera basicamente é assim que funciona, ó. Tu levanta essa alavanquinha aqui para cima e essa portinha aqui de trás vai abrir. Abrindo ela, tu encaixa o filme aqui dentro, ajusta ele direitinho aqui. Eu não vou abrir porque tem um filme aqui dentro e eu não terminei ele ainda. Tenho 26 poses, então você tem mais 10 poses para fazer, 10 fotos. Feito isso, a câmera basicamente está pronta para ser fotografada, tá? A E1, ela tem essa alavanquinha aqui dizendo que é o A, que está pronta para ser fotografada. Esse outro aqui que é o L, que significa que ela está desligada. Isso, exato. E o S, que é o timer dela. Ela tem um timer de aproximadamente uns 5 segundos, se eu não me engano. Pode ser? Não sei muito bem, tá bem? Vamos lá então. Como uma câmera toda manual, depois eu vou contar um outro segredinho dela, porque ela é program, tá? Na lente mesmo, tu já ajusta a abertura que tu quer ter para a tua foto. E aqui no dial, tu determina qual é a velocidade. Essa câmera aqui, ela, por ser mais antiga e a tecnologia dela não ser muito avançada na época, é uma câmera que a velocidade dela vai no máximo 1 por 1.000, tá? Se a gente for ver hoje e comparar com câmeras digitais novas, as semiprofissionais, elas vão 1 por 4.000, é bastante velocidade, porque você vai congelar uma imagem muito mais fácil. E as profissionais, então, vão a 1 por 8.000. Ou seja, essa aqui não é uma câmera tão simples assim, né? Não é só ela, mas talvez as outras câmeras, né? De se fotografar com velocidade. Eu mesmo não consigo fotografar muito rápido com ela. Até porque o foco dela é manual, ou seja, ele é bem delicado. Não é como a gente enxerga normalmente numa câmera digital. Depois eu vou tentar mostrar para vocês. Vou estar reproduzindo aqui essa imagem interna. Tá? Vamos lá, então. Vocês viram, então, que a lente dela... Tá, deixa eu falar sobre essa lente. Essa lente aqui é uma 35mm 2.8. Na hora que eu fui comprar a câmera, eu tinha uma opção de escolher ou com a 35mm ou com a 50mm 1.8. Se eu não me engano, tá? Eu preferia a 35mm. Mas, Eduardo, por que tu preferiu a 35mm e não a 50mm? Nossa, a 50mm é aquela lente de retrato, né? Todo mundo fala, a 50mm e tudo mais. É que eu, na verdade, já fotografava com a 35mm 1.4, do formato digital. Então, eu me sentia muito mais à vontade. Eu já saio na rua, por exemplo, vou fotografar já com a visão do que eu quero, qual é o objetivo, né? Então, para mim, a 35mm seria muito mais fácil, principalmente começando no filme. E também, por ser um pouco mais aberto, um pouco mais amplo, o ângulo, eu gosto disso, tá? Então, basicamente, tu começa aqui ajustando a abertura de acordo com a luz, né, do fotômetro. Bom, falando em fotômetro, lá dentro, então, as informações são bem escassas. Mas não é que nem hoje, que é cheio de informação, onde faz com que realmente tu consiga fazer uma foto perfeita ou próximo disso, principalmente na questão de luz, né? Aqui, na verdade, ela é pouca informação, mas a informação é muito precisa. Pode ter certeza que se eu colocar um 5.6 e a câmera lá dentro disser pra mim que... Voltando, recapitulando. Se eu resolver colocar 1 por 500, tá? A informação interna dela vai me dizer que, se eu coloquei 4, ela vai me dizer que não é 4, que é 5.6. E aí, lá dentro ela vai dizer, agora sim, o 5.6 é o correto. E eu tenho certeza que eu vou fazer a foto e depois, quando eu revelar esse filme, a foto vai ficar perfeita. Por quê? Porque o fotômetro dessas câmeras aqui, eu acredito que eles sejam muito mais precisos. Não sei por quê, mas são. Como eu disse, essa aqui não é a minha primeira câmera, hoje não é mais a minha primeira, foi a minha primeira, hoje não é mais. Eu tenho mais duas, outra da Canon e uma da Contax, onde também acontece a mesma coisa. Elas me informam como que tem que ser a foto. A foto no sentido de luz, né? E não tem erro, não tem erro. Vamos lá, então, continuando. ISO. Como é que funciona o ISO, então? O ISO dessas câmeras, ele é de acordo com o filme que tu compra, tá? No meu caso aqui, ela tá o ISO 200, vocês não vão conseguir enxergar aqui, mas tem uma alavanquinha dela, ó, que tu consegue mudar. Tu aperta esse botãozinho aqui, aí tu mexe pra um lado, mexe pro outro, tá meio encravado. É que eu andei fotografando com ela, mexendo, agora sim. Aqui, ó. E aí tu vai mexendo, ela vai ajustando de acordo, tá? Vou deixar aqui no 200, que era o ISO que tava, que eu sei que era esse aqui mesmo, que eu tinha fotografado, que eu tava com esse filme aqui. Essa parte aqui, ó, de trás, tá? Ela serve pra tu colocar a linguetinha da caixinha do filme, indicando qual é o filme e qual é o ISO que tu usa. Então, nessa parte, tu diz pra câmera que o ISO é 200, e aí tudo que tu alterar, velocidade e abertura, ela vai te indicar de forma correta, tá bom? Esse botãozinho dela aqui serve pra eu ver se a bateria tá boa, serve também pra que quando eu fotografe aqui, ó, vamos... Sei lá, se eu vou fotografar no timer, ó, eu posso cancelar aqui, ó. Aí eu cancelo. Outra forma também de cancelar um timer é simplesmente jogar pro L, que daí ela se desliga, então, e não dispara. Então, você tem duas funções, esse botãozinho, que é desligar o timer e... E, opa, e ver se a bateria tá boa. Da outra, tinha uma vez que eu tava mexendo com ela, a bateria tinha acabado e aí eu consegui trocar, achei a bateria dela aqui em Porto Alegre, foi uma luta, mas eu consegui achar. Bem, o que mais nós temos aqui? Um botãozinho simples, normal, aqui de troca de... opa, desculpa, aqui de troca de lente, vira, é assim como ela é por dentro, tá? De novo, pra encaixar, vermelho com vermelho, bem simples, sentiu que tá encaixado aqui, ó, virou, espera dar o clique, pronto. Vamos ver esse botãozinho aqui, é pra quando tu tá lá dentro, ver se a tua luz realmente tá correta. E esse aqui, se tu empurra ele, ele faz uma abertura da lente lá dentro, pra tu conseguir ver a profundidade, tá? É só pra tu ver mesmo, não tem uma função muito específica. A bateria dela é aqui dentro, tá? Isso aqui é um grip, que ajuda a segurar essa câmera. Aqui é onde tu puxa o filme, já tá puxado no caso, aí tu puxa e ela tá pronta pra ser feito, pra ser fotografado, tá? Esse aqui é um protetor, digamos, seja um protetor ocular, coloca ali dentro, fica bom de tu não ter muita luz interferindo, né? Fiz com esse olho, mas eu fotografo com esse aqui. Essa partezinha aqui, então, pra colocar flash também, funciona, o que mais que temos aqui de interessante nela? Nada mais, diferente, aqui são conectores pra tu colocar uma espécie de um grip. Aqui muita gente acha que é bateria, mas não. Tu tira isso aqui, na grande parte das câmeras é aqui a bateria, mas não, nesse caso tu tira ela e encaixa esse grip. E aí aqui é um motorzinho, que daí quando tu fotografa, a princípio, eu acho que é isso, ele passa o filme, deveria ser. E pra tirar o filme, a gente aperta nesse botão aqui, levanta aqui, essa alavanquinha, em sentido horário, tu puxa todo o filme, puxou pra cima, abriu a portinha e tá pronto. Pronto pra revelar. A grande vantagem dessa câmera, diferente da antecessora dela, é que ela é chamada de aí um program. O que que é o program? O program é basicamente um automático das câmeras analógicas daquele tempo. O que que acontece? Assim como nas câmeras digitais, nós temos lá o program dela, tem o automático, tem a prioridade na abertura, a prioridade na velocidade, essa aqui dava prioridade pra, de certa forma, onde tu queira, vamos dizer assim. Digamos que eu quero que essa câmera seja totalmente automática. Eu coloco aqui, ó, na abertura dela, automática, não sei se vocês conseguem ver. Tá? Ou seja, a abertura dessa lente vai ser automática. E aqui no dial, que tu escolhe a velocidade, colocando no program, ela vai ser programada. Ou seja, o que que acontece? Se eu sair agora na rua e for fotografar, eu tenho que só focar no foco. É só o foco que eu tenho que mexer. Eu não vou me preocupar com abertura nem velocidade. Ah, Eduardo, como é que ela faz isso? Eu não sei, ela é automática, ela é mais moderninha. A tecnologia dela é um pouquinho mais avançada do que algumas outras antigas. Embora tenha 38 anos, tu imagina. Já é bastante pra essa época, né? Mas digamos que tu quer trabalhar apenas com a velocidade. Eu quero trabalhar só com 1 por 500 e não quero me preocupar com abertura. Tu pode também. Decide a velocidade e deixa a câmera decidir por ti qual é a abertura. Isso nada mais é do que prioridade na abertura e prioridade na velocidade. Prioridade na velocidade, escolha a velocidade. Ou se eu quero prioridade na abertura, eu deixo em program e levo lá. Eu só quero fotografar em 2.8. Então eu vou fotografar só em 2.8 e a câmera, teoricamente, ela vai ajustar a velocidade. Pode dar errado? Pode, porque ela tem uma velocidade de 1 por 1000. Então daqui a pouco tu tá num lugar muito claro com ISO 200, 2.8 vai entrar muita luz e a câmera não vai entender. Ela vai avisar lá dentro dizendo que tá errado, que aquela abertura não tá legal. E aí, por quê? Porque a gente já deixou a velocidade automática. Então tu vai ter que ajustar a abertura de acordo com a velocidade que ela tá vendo. E aí tu vai ver o que é melhor. Eu no início fotografei muito ela totalmente automática, né? Porque eu não conhecia muito, não sabia qual era o resultado. Imagina, a primeira vez que eu comprei ela, eu nem sabia como é que eu ia revelar, quando que eu ia revelar e tudo mais. Graças a Deus deu certo. Eu vou deixar aqui também na descrição um link pro nosso site, pra vocês darem uma conferida nas fotos que eu fiz com ela. Grande parte das fotos são na China, na China e na Tailândia, no geral na Ásia, tá? Foi lá onde a gente morou bastante tempo. E deixa eu ver aqui, mas tá, então eu falei, ah, o que eu gosto nela, então vamos lá. Quais são os fatores que eu mais gosto? Primeiro, o design. Eu acho ela linda, muito legal, tá? Uma camerazinha bem, vou falar, retrô, né? Hoje em dia a gente fala isso, né? Mas na época não era, né? E a cor dela é muito bonita também, a mescla do preto com o silver aqui, com o prata, é bem bacana. Ela é de plástico, na verdade, não sei se é bem plástico isso. Algumas partes são de metal e outras é de plástico. E ela não é muito pesada, mas ela é boa de pegada, assim, né? Eu falo até tudo sobre o design, porque hoje em dia a galera, né, Fuji, até a própria Nikon andou fazendo câmeras similares, assim, com esse design. Elas digitais, mas nesse design aqui, né? O que mais que eu curto nela? Eu acho que ela é legal, porque ela também é pequenininha, uma câmera pequena. O preço dela é muito bom. As lentes delas são boas. Embora eu não possa comparar essa 35mm f2.8 com as novas lentes da Canon, né? É muita diferença, é muita evolução tecnológica nesse meio do caminho, nesses 38 anos, né? Mas, da época, o que era na época, é fantástico, assim, ó. Tem fotos delas maravilhosas, assim, que vocês vão dar uma conferida. E tenho certeza que vocês vão curtir bastante, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mas, cara, a princípio é isso aí, é isso aí. Camerazinha, show de bola pra quem tá querendo começar, iniciar, não é muito caro. Dá pra fazer altos testes com ela e tenho certeza que vão ter altas fotos, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!